Bom dia pessoal, hoje está fazendo dia chuvoso na verdade, nós estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo de russo, hoje nós vamos estudar as origens da língua russa, o russo ele é derivado do grego, como vocês sabem ele é derivado do grego e por isso que o alfabeto russo se lembra um pouco o alfabeto grego, tem algumas letras que são parecidas e os livros eslavos que foram traduzidos pelo santo Cirilo, santo Metódios e seus discípulos, esses livros eles ganharam os eslavos do sul e os eslavos do oeste e rapidamente acharam seu caminho para os eslavos do leste, as crônicas russas elas foram preservadas pelos príncipes de Kiev em 911, 944 e 971 e essas crônicas, mas a língua russa ela só começou a ganhar força só foram abertas escolas, ela começou a florescer como língua escrita depois do batismo do príncipe Vladimir em 988, então essas crônicas elas relatam intensa atividade cultural naquela época e foi a partir do, quer dizer, o manuscrito mais antigo que se tem datado daquela época de 1056, que é o Oculente Ostomir Góspel, que depois dele se seguiu vários escritos né, que relatavam intensa atividade cultural daquele tempo. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado né, e não deixem de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino para receber as notificações e compartilhar para ajudar, compartilhar o vídeo para ajudar no crescimento do canal. Eu agradeço muito a sua paciência, e até a próxima, se Deus quiser. E aí